Salve massa, meu nome é Marcelo e esse é o canal Voz da Massa, sejam bem-vindos, temos feito um trabalho que é de torcedor para torcedor, buscando trazer informações, opiniões, tudo sobre o galo, então pedimos para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar com os amigos, que isso ajuda muito o nosso trabalho, fiquem com Deus e muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!